Saiu muito Comete o... Sacou muito bem, mas na sequência cometeu o erro de fora Saiu um pouquinho Agora sim O suízo agora chama o futebol Futebol é quando o tenista toca a linha com o pé antes de executar o serviço Foi pro Smash ou não? Pra ganhar um pouco mais de confiança e talvez dê bem mais trabalho pro norte americano 15-0 15-0 E tem lá Um momento Um momento Um americano Dupla falta 0-40 0-40 Continua com dificuldades Stefan Kozlov Uh, erro Outra dupla falta pra perder o serviço Se vence 2-0 É o sexto game seguido E perde Biguai Scalvo mais um breakpoint E aí E aí Obrigado. V.M. Quincy. 0764 está vencendo o segundo 4 a 1, sacando Koslaw. Olá, comece, por favor. Inzizara. Mais um. Mais um. Bem, é o poslado, hein? Mais um. Repetição. Agredindo o italiano. Bola do italiano. Ponto. Começou tudo de novo. Agora não volta, né? Voltou. Voltou. Essa não. Teve que marretar uma segunda. Cabeça de chave número 1. Da chave masculina de simples, 18 anos. Sacou bem. Inscreva-se. Foi um presente. Não fod um presente corrí... Ótimo! CAR GREve. Parque é better. Fiss um gefragtável... Um.. Desculpa! 40 a 0 Triplo match point Ele já teve Um match point no game anterior Agora tem 3 No próprio saque Segundo serviço E o italiano é o campeão Do campeonato internacional Juvenil de tênis de Porto Alegre O evento sempre realizando em categorias De base do tênis Que sabe que hoje em dia não existe mais a competição oficial Há até 10 anos Mas que faz sim um grande festival E aí o Stefan Kozlov Vice campeão aqui da Copa Gerdau Tenista que nasceu na Macedônia Mas que representa a bandeira dos Estados Unidos Recebe seu troféu De vice campeão de 18 anos Ele tem apenas 15 anos Acabou de fazer 15 anos em fevereiro deste ano Será um mês atrás Realmente parece ter um grande futuro no Tênis Jogador de grande qualidade Muito talento Tá lá o Kozlov E aí o campeão Sem dúvida alguma Amelicidíssimo Foi o grande destaque aqui Das quadras da Leopoldina Gianluigi Quinze 17 anos Número 3 do Rangue Mundial Cedeu apenas 1 7 em Porto Alegre Recebe o seu troféu Muito feliz A categoria A categoria O italiano Gianluigi Quinze Também recebe neste momento O troféu da INEF Das mãos do diretor do goleiro da Tênis E com ações concortivas Sr. Emil Lopes Moreira Acompanhado do Supervisor da INEF Federação do Goleiro do Tênis Sr. Luiz Parada Em reconhecimento ao tipo do conquistado Nesta competição Que é parte do grupo A Aplausos mais uma vez Para o campeão Quinze recebe também o troféu oficial da ITF Pelo seu feito aqui E é seu primeiro título de grupo A Portanto, seu principal título de BNU Agora, para que faça a luta da balada Utiliza o início do campeão Norte do campeão Certo, boa palavra Aplausos Boa noite Aplausos 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 E aplausos Aplausos Eu gostaria de agradecer a minha cocheza Aplausos Aplausos Que provavelmente é bastante difícil para ele Para ver o seu filho Obrigada a todos por vir novamente Aplausos Também faz um agradecimento curto aí A todo mundo Aplausos 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 Agora, eu tenho as palavras O dependendo daainícia campeão Asterna Ossol Encontramos agora Para que faça a luta da balada O dependendo da campeão Aplausos Aplausos O nosso primeiro O italiano Gianluigi Quinze Agora, o Quinze aí, o campeão Falando Primeiro, quero agradecer Uma pessoa muito importante para mim Que é uma ajuda sobre o Neste Tênis Uma ajuda também mentalmente Que é o meu treinador Obrigado, senhor Eduardo Médica, que é o seu treinador argentino. Você vê que ele fala bem espanhol. Obrigado, senhor Eduardo Médica, que é um dos melhores do mundo. Cumprimento aí seu adversário que também está se amando em frente.